Sejam... Meu... Camila, você trouxe o que eu ia derrubar essa farinha, entendeu? Nem ia ter vídeo. Vai! E aí, amores do nosso vale! Tudo bem? Estamos de perto hoje porque estamos escondendo uma coisa. Exatamente, amorzinho. Então fala apenas o que a gente está escondendo. A mesa com ingredientes. O vídeo de hoje vai ser o seguinte. Eu vou estar na frente cozinhando com as mãos da Camila. Então a Camila vai estar atrás de mim apenas... Vocês entenderam? É, vai ser um... Uma bagunça, uma sujeira. Isso, porque a gente vai trabalhar com o quê? Com farinha, com açúcar... É, uma ideia horrorosa. É uma receita super simples, porém aqui a gente vai estar dificultando completamente. E aí todos os ingredientes e as quantidades a gente vai deixar na descrição pra você fazer em casa. Sejam bem-vindos à nossa cozinha improvisada, tá bom? A nossa cozinha fica ali, mas como vocês sabem a gente mora num apartamento bem pequenininho, então pra vocês conseguirem ver... A gente montou aqui. É, aí a gente tem um cooktop... É, que a gente vai ligar na tomada pra fazer aqui pra vocês verem. Temos um bowl, um leite... Tá. Óleo, farinha, açúcar, ovo, fermento... E é isso. E utensílios e sal. Sal que vai uma pitadinha também, né? Isso, e utensílios domésticos. Que vai estar precisando, tá? Ó, a Camila vai ficar atrás de mim. Camila, você é alta. Se você ficar olhando, chama roubo. Não pode roubar. Deixa eu abaixar, ó, eu tô abaixando. Nossa. Porque, ó, se eu ficar normal, eu sou assim. Nossa, que alta. Um 70 decimuleirão. Aí, eu vou colocar o braço pra trás aqui, gente. Que ideia, tá? Meus peitos, meu amor. Toma aqui com pano de prato, Camila. Precisa limpar a mãozinha quando precisar fazer meleca, tá? Tá bom, esquecemos de pôr o quê? A receita aqui. Ó, meu Deus. Eu tô apertando a barriguinha da Camila. Nossa. Já vi que vai ser. Tá. Estou aqui com o meu celular fazendo o quê? Vendo a receita, tá? Então, vamos lá, amorzinho. Quer começar com o ovo? Vou colocar meu celular aqui do ladinho. Isso. Em cima do sal, né? Tá, chão? Isso. E agora eu vou pegar o ovo, tá bom? E vou quebrar o ovo. É que dentro do bolo não quebra o ovo. Tem que ser na quina. Isso. Vou bater e agora eu vou colocar o ovo. Um ovo colocado com sucesso. Não peguei lugar pra colocar a casca. Só um minuto. Surgiu o papel toalha na cena, agora vai enrolar o ovo. Isso. Vou dar uma limpadinha da mão aqui no meu papel ovo. No meu, como é que chama? Pano de prato. Quiche. Olha, ovo não é bom. Continuando a receita. Eu não gosto de cheirar ovo, não sei porque minha mão tá fazendo isso. Meia xícara de leite agora, tá bom? O leite tá bem na minha frente aqui. Eu vou pegar o leite, vou abrir, tá? Agora vou colocar o leite de volta. Esse é o nariz aqui, no meu nariz, nas costas. Coloco o leite de volta na mesa, né? Isso, senão a gente não consegue pegar o potinho. Agora a gente pega o potinho de meio, meia xícara. Não é o primeiro. Também não é o segundo. É qual? É agora o verde. Isso, o terceiro. A gente vai abrir o potinho que ele tá fechado. Meu Deus. Isso. Agora a gente vai encher. Vamos encher aqui bem em cima do pote? Um pouquinho mais pra trás a mãozinha. Agora vamos abaixar pra deixar bem. Isso. Meu Deus, parou. Isso, parou e estragou a receita. Já começou muito errado. Vamos lá, novamente. Vamos encher o potinho. Isso, continua bem devagarinho. Vira mais um pouquinho o leite. Nossa. Mais um pouquinho só. Pai eterno. Tá bom, porque já foi tanto pra fora. Acho que eu vou deixar assim a receita, tá bom, gente? Virou o leite. Muito bem. Agora eu vou deixar o leite aqui. Agora é uma xícara de farinha, né? Então a gente... Não em cima do leite eu não vou deixar, porque vai cair. Isso. Agora a gente vai pegar uma xícara de farinha, tá bom? Vamos abrir isso. Muito bem. Vamos pegar a colher maior, que essa é muito pequena. A pequena não rende. Isso não é colher. Meu Deus, mas eu vou ter que ajudar. Isso, achou a colher, né? Vamos trazer a farinha pra perto, senão vai dar PT na casa inteira. Meu Deus. Meu Deus. A farinha tá de lado. Só um minutinho aqui que vai cair. Isso, isso, isso. Vamos lá. O bowl tá aqui, ó. Isso. Exatamente achamos o bowl. Vamos lá. Uma xícara inteira de farinha. Então a gente vai colocar uma colher devagarinho. Mais uma. Mais uma. É que quando a gente erra a xícara, ele cai dentro da receita, né? Aí vai bastante farinha. Mais uma. Agora me dá uma chacoalhadinha aqui na... Isso, cabe mais, hein? Mais uma farinha. Mais uma colher, hein? Isso. Acho que é isso, viu? Vamos virar dentro do bowl. Isso. Encostando o pote todo no ovo. Isso. Vamos lá. O próximo aqui... Vai ter mais, Chica? Tô com a mão suja coçando aqui. Aí tá coçando aqui. Nossa, que raiva. Duas colheres de sopa de açúcar, tá? Então agora a gente vai pegar a mesma colher que tá dentro da farinha, porque não pegamos outra. Deixa eu só colocar a farinha aqui, porque... Deixa eu só arrumar meu cabelo aqui rapidinho. O outro lado... O outro lado tá ruim. Vou tá traidona. Isso, cagão de ovo. Duas colheres de sopa de açúcar, tá? Bem cheia, né? Não, mais cheia. Bem cheia. Isso. Uma. Mais uma. Muito bom. Agora é o quê? Agora é uma parte muito decisiva do negócio, que é uma colher de sopa de óleo. Não é mesmo? Como é que vai fazer agora? A gente vai ver. Vamos abrir o óleo aqui com muito cuidado e cautela. Vamos encostar bem o biquinho pra entender. Isso. Vamos apertar um pouquinho pra sair. Mais um pouquinho. Deu, deu. Nossa, basta. Vamos virar. É que chacoalhar não precisa. Eu não sei por que chacoalhei. Não vou lamber não. Obrigada. Eu ia, mas o cérebro... Vai. Isso. Agora a gente vai fazer o quê? O celular de novo não enxergo. Não consigo ver o celular. Ai, achei. Meia colher de chá de sal. Qual que é a colher de sal? Chá é pequena, colher de sal. Só uma pitadinha mesmo. Pode pegar. Vamos pegar que já tá dentro do sal mesmo, né? Isso. Isso. Vamos pegar o sal aqui? Cara, é muito difícil. Meia colher... Meu Deus! Não, não, não. Eu errei. Só um minuto. Menos. Um pouquinho menos. Vamos bater sal. Um pouquinho menos, né? Porque não vai ficar salgado. Um pouquinho menos aí. Vamos bater... Aí tirou tudo. Eita. Não tem meio termo. Agora um pouquinho menos. Mais um pouquinho menos. Mais um pouquinho menos. Ah, tá bom. Meu Deus. Tipo, vai. Assim tá bom. Aí, assim... Vai, vai assim mesmo. Vamos deixar salgada. Vai. Deu? Vai. Vamos botar. Botou. Boa. E agora pra terminar... Último ingrediente que eu vou pegar meu celular de novo porque eu não tô conseguindo. E o último ingrediente são duas colheres de chá de fermento, tá? Alguma coisa tá errada. Que tá muita farinha nessa receita aqui. Não tem nada de líquido. Acho que não vai sair. Duas colheres de chá... O fermento tá bem aqui do meu ladinho, eu não tava vendo. Duas colheres de chá de fermento. É, duas colheres cheias, né? Vai assim mesmo. Vai. Eu vou botar mais uma que eu acabei pegando menos. Isso. Deu. Né? É isso, gente? Vamos ler a receita aqui pra ver se eu esqueci de alguma coisa? Camila, era colher de chá de óleo. A gente pôs a de sopa. Ixi. Errou. Então vai ter bastante óleo. Meia colher de chá de sal e duas colheres de chá de fermento. É isso. Tá? Se não der aí... Vamos dar uma mexidinha com o... É, foi? Ah, foi aqui. Quer ver? Bem na frente? Aqui bem... Isso. Achei, tava confusa. Agora a gente vai mexer, tá bom? Um pouquinho mais devagar, porque senão a farinha já sai de metade. Isso. Vamos mexer mais um pouquinho. Vamos... Acabei de falar, a pessoa, né, continua. Vamos mexer com cautela, vamos rodando esse voo aí, né? Vamos fazer o negócio direito pra ficar bom. Amor, não deu certo. Tá com muita farinha, eu acho, porque tá grosso, não tá líquido. Vamos fazer o... Leite. Deu, deu. Agora inundou. Não tem mais volta. Vamos ver o que acontece. Vamos mexer. Vai. Isso. Deixa eu mexer mais um pouquinho aqui, pra deixar mais líquida. Tão me dizendo aqui que tem que ficar bem líquida. Então, provavelmente, falta leite, né? Isso. Agora... Nossa. Por que que não tem meio termo? Eu não entendo, eu juro. Deixa eu mexer devagar, porque tá... O leite tá querendo vazar fora. Agora acho que temos, hein, gente? Gente, acho que eu consegui. Deixa eu virar o boto pra vocês verem como é que ficou mais ou menos. Para, para de virar isso. É isso. Não dá pra ver. Vamos devolver. É isso. Vamos colocar pra lá. Não tem onde pôr, vai sujar tudo. Agora eu vou cortar um minutinho, tá bom, gente? Vou trazer o cooktop pra cá, pra gente conseguir fazer agora a parte de... De fritar mesmo, de virar, de fazer o negócio, tá? Então, guarda só um minutinho e já vem. O cooktop já está quente, tá? A frigideira também. Então, a gente vai fazer o quê? Pegar o óleo e colocar um pouquinho só, tá bom? Pra dar uma montadinha. Mas é bem pouquinho mesmo, assim. Bem sutil. Vai. Vamos lá. Aqui dentro da frigideira. Tô apontando, né? Vai. Um, dois e... Vai, mais um pouquinho. Não deu. Não caiu nada. Agora foi. Bem pouquinho. Será que é suficiente? Não sei. Deixa eu ver se a frigideira já tá quente. Deixa eu pôr a mão um pouquinho em cima. Camila meteu a mão dentro da panqueca. Então, a gente vai pegar aqui uma concha, tá bom? E vai espalhar dentro da frigideira. Um, dois e... Soltou. Aí, ficou bem no cantinho da frigideira. Não conseguiu acertar o meio. Vamos devolver. Aí, vamos pegar a frigideira aqui e vamos virar ela um pouquinho pra trás pra ver se cai um pouquinho pra cá. Vai, segura, segura, segura. Agora põe um pouquinho mais pra frente e tá fora do cooktop. Muito, foi muito. Volta um pouquinho. Mais pra frente um pouquinho. Tá, desisto. Vamos lá. Aí, agora a gente espera um pouquinho, tá bom? Quando ela começar a ficar douradinha, eu vou pegar a espátula e aí eu vou virar, tá? Aguardando um minutinho. Mais um pouco. Ai, meu Deus. Fazer vídeo com criança é difícil, viu? Vamos virar, então? Eu acho que já tá bom embaixo. Vamos lá. Vamos colocar a espátula bem devagarinho por baixo. Isso, vamos segurar. Nossa, levanta a espátula. Gente, não dá pra explicar o que aconteceu. Vamos segurar aqui o braço da frigideira. Vamos colocar bem embaixo. Isso, vai bem embaixo. Mais pra esquerda. Isso, vai, vai, vai. Pega tudo. Agora vamos virar. Um, dois e... Meu Deus. Acabou o vídeo. Isso, é assim que a gente faz. Deu ruim, a gente ajeita. Agora a gente amassa um pouquinho com a espátula. Mais um pouquinho, vou dar uma amassadinha. Isso. Acho que vai dar, hein, gente? Já tá bom. Não precisa bater na panqueca. Essa panqueca, normalmente... Ai, desculpa, eu não gostei do meu nariz. A gente come normalmente com Nutella, morango, o que tiver, tá? Mas você pode comer com mel. O que você quiser, você pode estar colocando na sua panqueca, tá? Acho que já tá bom, viu? Vamos tirar, então? Não, não. Vamos colocar a mão aqui pra trás. Meu Deus, não suba. Bota na frigideira. Isso, agora vamos pegá-la por baixo e vamos botar no prato que tá logo aqui do lado. Vai, vai, vai. Colocou. Gente, vou desligar aqui o meu cooktop. Desliguei o cooktop. Caiu. Agora eu vou pegar o prato pra mostrar pra vocês como é que ficou essa panqueca, gente. Olha que espetáculo. Ficou um pouquinho rachada, mas assim, do que tinha pra ficar, ficou bom. Cês tão vendo? Olha que graça de panqueca. Agora pra fazer o quê? Vou dar pra Camila comer, né? Já que ela que fez. Não, que ele comeu é que... Aí ela testa, tá bom, gente? Então pera só a melodia que eu vou trazer ela de volta. Pim! Que mágica, hein? Pois é, menina. Eu acho que deu bom, hein? Cê acha? Eu acho. Bom, então vamos experimentar essa panqueca. Vamos lá, gente. Pegaram essa Nutella aqui. Acabamos de reparar que não tem Nutella. É. A gente guardou o potinho meio vazio, né? A gente vai passar só numa beiradinha. Raspado que tem. Vai. Não peguei garfo. Corta um pedacinho da colher mesmo, só pra retestar. Colou de colher. Isso. Hora da verdade. Vamos lá. Vai, amor. Salgada? Ou rolou? Ficou boa? Ficou boa. Gente, ficou incrivelmente boa. Nossa. Então já sabe a dica, né? Se encher... Se ficar com muita farinha... Leite. Tá bom, então. A gente vai se despedir, que já fizemos sujeira demais. Agora o resto do dia é limpando, tá? Ó quem chegou aqui pertinho de novo. Nós. Pra dar recado, pra dar tchauzinho, né? É, exatamente. Então não deixa de dar o like se você gostou desse vídeo. Comentar se você gostou também. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. E ativar o sininho pra receber notificações de novos vídeos. É isso, meus amores. Um beijo pra vocês no vídeo e até o próximo. Tchau! Tchau!